Se eu parar pra perguntar pra você agora, nesse exato momento, o que vem na sua cabeça e o que você mais odeia nesse mundo? Eu acho que 90% das pessoas responderiam que a criminalidade e essa vida criminosa que você está acostumado a ver é o pior momento da nossa vida Com toda certeza realmente é Hoje muitas pessoas saem de casa loucos de medo, furiosos com o estado que nossa cidade e nosso país está Nada mais é seguro, nenhum lugar é seguro Parece que a lei, ela se afundou e parece que a justiça não se faz mais aqui Hoje homens e mulheres tem que correr atrás de armas e correr atrás de uma defesa secundária Pois a primária que deveria ser a lei, ela já não ajuda Mas hoje, nós, a lei, voltamos e mostraremos que a justiça está entre nós Como eu disse a vocês, soldados, eles não são traficantes quaisquer, né? Vocês podem ver aqui, como eles roubaram esse carregamento de armas aqui Foi uma operação bem planejada, eles cercaram Eles são bons atiradores, conseguiram matar um motorista de fora do caminhão, entendeu? Em movimento, que é uma coisa difícil Foi muita, mas muita polícia e eles conseguiram se livrar de todas elas Você acha que eles vão ser um problema pra gente? Pra gente não, mas eles estão sendo um grande problema aí pra cidade, entendeu? E a gente tem que dar um jeito de acabar com isso O que você acha, soldado Santana, sobre isso? Trabalho dado é trabalho executado Pois é, é desse jeito que tem que ser Positivo? Positivo, capitão Positivo Deixa eu pegar informações aqui agora que o soldado Rodrigues está na escuta Sim, senhor capitão, na escuta Tem mais algumas informações aí? Então, acabei de receber um e-mail aqui do nosso serviço de inteligência sobre a favela da Fazendinha Sim E a polícia acabou de pedir a nossa presença lá na favela nesse momento Porque está tendo uma informação de recebimento de drogas lá Caraca, chegou agora? Eles designaram essa operação pra gente? É, a polícia mandou um e-mail pra gente designando a nossa presença lá Porque eles não sobem mais lá, né? Então tem que ser com a gente Ok, deixa eu olhar aqui mais Como que foi? Chegou agora a droga? Eles estão recebendo? Está tendo troca de tiras e mais alguma coisa assim? Não, não, é... Tipo assim, é só um caminhão suspeito Que entrou dentro da favela E está descarregando alguma coisa? Está descarregando por lá Ok, então a gente vai ter que sair pra fazer a operação agora Vai investigando aí Pra ver o que você mais consegue, entendeu? Deixa eu já... Mari Lúcia Eu já preciso que você deixe o blindado pronto lá embaixo, ok? Nós vamos descer em 5 minutos Soldados, preciso que vocês venham pra cá, reunião Sim, senhor Rodrigo, está você também Sim, senhor Já solicitei o blindado pra Mari Lúcia Ela vai separar o blindado pra gente Pra gente estar indo nessa missão Deixa eu explicar pra vocês Vocês conseguem ver esses pontos verdes aqui no nosso mapa? Sim, senhor Pois é, esses pontos verdes são praticamente perto das indústrias A fazendinha está mais pro lado esquerdo deles O lado direito deles, tá entendido? Na subida, saída da cidade Entendi Nós vamos ter que ir com o blindado pela parte de baixo A gente vai ir subindo E como quem vai na direção vai ser o soldado Rodrigues Tudo ok? Sim, senhor E eu, soldado Santana E o soldado Norris Nós vamos ir pegando Usando o blindado como cobertura, beleza? Nós não sabemos quantos traficantes tem naquele local Nós só sabemos que ela é naquela direção Tudo ok? Vocês estão preparados? Ok Todo mundo com a roupa Todo mundo com o uniforme A roupa pesada Nós vamos ir no blindado Quero todo mundo lá embaixo em 5 minutos, ok? Arrumem o que tiverem de arrumar Pra gente estar descendo Positivo, capitão Vamos no arsenal ali O veículo já está lá embaixo, Mari Lúcia Ok Soldado Santana Está pronto? Pronto Norris, pronto? Pronto Rodrigues? Sim, senhor capitão Então vamos descer, galera Vamos, soldado Vamos, soldado Bora Rodrigues, na direção Senhor capitão Santana, está tudo ok? Tudo ok Norris? De boa Pode ir, Rodrigues É pra agir com toda a cautela possível, ok? Ok Ok Positivo Se a gente vê algo suspeito Algum indivíduo tentar trocar tiro com a gente A gente mete bala nele sem dó nem piedade Eu estou sabendo que tem muitos policiais que estão ajudando esses caras Estão fortalecendo armas pra eles A gente tem que descobrir quem são esses, entendeu? Quem são os de verdade e quem são os corruptos Pra gente acabar com eles também e colocar todo mundo atrás das grades Sim Vocês estão preparados? A arma está tudo ok com a arma de vocês? Tudo descarregado? Tudo certo Tudo carregado Tudo ok Então vamos embora Não é pra desfazer a formação, beleza? É pra ir todo mundo na formação Na hora, tipo, tiver que falar alguma coisa Não esquece do rádio E muita cautela Sempre protegeu da esquerda Positivo, capitão? Positivo, igual no treinamento Pois é No meio do fogo cruzado Se alguém for ferido É pra vir dois soldados Um pra cobrir a retaguarda E o outro tirar o amigo do meio do fogo cruzado Ok? Entendido Positivo Preparar 10, esquadrão Vamos, vamos, vamos Sim, Rodrigues Vamos começar a adentrar na comunidade Aparentemente está tudo calmo, capitão Aqui, né? Olha o fogueteiro aí Olha o fogueteiro Vai ficatividade aí Fica atividade Até agora eu não estou vendo ninguém, cara Também não Rodrigues, na hora que chega Na hora que chega Que a gente chegar nos becos Você já dá o sinal pra gente descer E pegar a cobertura Você quer entrar por esse beco da frente aqui? E eu dou a volta? Pode ser, pode ser Vamos descer, time Vamos descer, vamos descer Pera, pera, pera Cuidado A gente vai atravessar E vai aguardar É, vamos na chuva mesmo Encontro vocês do outro lado da rua Ok, a gente tem que esperar o Rodrigues dar a volta, beleza? Vamos com cautela, time Vai na frente, vai na frente, vai na frente Eu vou cobrir as costas Vai, 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 vai Santana, vai para a esquerda e Norris pela direita Limpo Limpo Sinal do Rodrigues aí, sinal do Rodrigues Sim Aí, aí Agora deixa ele descer e a gente vai pegando cobertura Vai, vai, Rodrigues, vai, Rodrigues Atrás do carro Atrás do carro, Norris Atrás do carro, Norris Atrás do carro, Norris Norris, vai na direita Santana, vai na esquerda Vai na esquerda Atrás do carro Atrás do carro Atrás do carro Atrás do carro Você está na lateral Atrás do carro Pera aí, pera aí Vamos vasculhar essas escadas aqui Para o blindado Para o blindado Norris, vem comigo Santana, cobre a retaguarda Positivo Esquerda, limpo Me cobre, me cobre, me cobre Descosta, limpo Retaguarda, limpo Nada aqui, nada aqui Olhando daqui está tudo ok Mas tem outro lado lá, né Caraca, será que tem alguém na chuva agora, moleque? Capitão Avistei uma viatura ali, ó Capotada Capotada? Ali, ó Logo à frente Caraca, eu estou vendo mesmo A viatura capotada Lá do outro lado, né Sim, senhor Rodrigo, está na escuta? Está tudo ok aí? Tudo ok, capitão Vamos voltar para a cobertura do blindado Vamos voltar para a segurança do blindado Caraca, eu escutei esse barulho de explosão, hein Escutei barulho de explosão, hein Vem, 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 vem Bora, 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 bora Na cobertura do blindado, hein Na cobertura do blindado, hein Aqui é a operação de alto risco Vai olhando os cantos aí Se não tem ninguém escondido Limpo Boa, boa Estamos indo bem Estamos indo bem O problema é se alguém avistar a gente, né Algum fogueteiro Caraca, outra explosão lá na frente Acelera um pouquinho Acelera um pouquinho Vai, 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 vai Bora lá, capotão Bora lá do outro lado Lá do outro lado Lá do outro lado Rodrigues, tu encosta aí na esquina ali do beco Na entrada do beco, ok Vai, 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 vai Vem, 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 vem Opa, mais uma explosão Mais uma explosão Cuidado, cuidado Para aí, para aí, para aí, para aí Estou vendo a viatura capotada ali Para aí, para aí Rodrigues, Rodrigues Caraca, Rodrigues Vai, eu preciso da sua cobertura Explosão, explosão, explosão Bora, vai na frente Vai, vai, vai Santana Eita, tá rolando tira Tá rolando tira Nentequei, nentequei um ali Nentequei um ali Desce bala, desce bala, desce bala Opa, pega a cobertura no blindado Vai, vai Segura um pouco Segura um pouco, Rodrigues Vai, vai Pega a cobertura Pega a segurança aí no blindado Vai, vai Santana, Santana, Santana Acelera o passo, acelera o passo Desce bala Não recua não Pega a segurança no blindado Para um pouco Atravessa o blindado, Rodrigues Atravessa o blindado, Rodrigues Parou, parou Cobre aqui no blindado Cobre no blindado Parou, 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 Rodrigues Calma, 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 calma Olha lá, ele tá correndo lá pra cima Não, ele vai trocar atire Eita, eita, eita Cuidado, cuidado, cuidado Desce bala, desce bala Desce bala Eles não vão parar de trocar atire agora não Aquele carro é só pra distrair Vai, desce bala Olha lá, olha lá Tem que assustar ele Tem que assustar ele Tem que assustar ele Caraca, moleque Caraca, caraca Vai, Rodrigues Vai, Rodrigues Não, Rodrigues Vai, vai Não, pode ter gente escondida Vai, sobe, sobe, sobe Acelera um pouco o blindado Acelera um pouco o blindado Bora, bora, time Bora, time Parou, parou, parou Parou aqui Parou aqui Tinha alguma coisa aqui que eles estão tentando proteger, cara Alguma coisa tem Então, dá uma Direita tá limpa Eita, eita As costas, as costas As costas, as costas As costas, as costas Passa pra frente do blindado Santana, Santana, Santana Vem pra frente do blindado Faz a volta, faz a volta Faz a volta, faz a volta Faz a volta Vira o blindado, vira o blindado Pega o cover, pega o cover Norwich, tá tudo ok com você? Vai pra trás do blindado Vai pra trás do blindado Vai pra trás do blindado Caraca, eu sabia que invadia a fazendinha Não ia ser tranquilo Eu sabia que invadia a fazendinha Não ia ser tranquilo Na direita, na direita Na direita Desce bala, desce bala Desce bala Caraca, tá tentando fugir Tá tentando fugir Blindado Espera, espera, Rodrigo Espera, Rodrigo Espera, vai, vai, vai Acelera, acelera Cadê, 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 cadê Ali atrás, ali atrás Freia, freia, freia Estão acertando, estou acertando Freia, freia, freia Estão na frente, estão na frente Na direita, na direita Na direita, na direita Vem pra trás da casa Vai, vai, me cobre Entrou no carro, entrou no carro Não, fugir eles não vão não Fugir eles não vão não Me cobre, vai, vai Pega a cobertura Pega a cobertura Desce bala, desce bala Vai, vai, vai Me cobre, me cobre Me cobre, me cobre Atira Eles estão querendo extrair com o carro Eles vão dar a volta Eles vão dar a volta Eles vão fugir, eles vão fugir Rodrigo, Rodrigo Estou perto Faz a volta aí no blindado Faz a volta do blindado Nobles, cobre a parte Cobre a parte de baixo aí Ah lá, lá em cima Lá em cima, lá em cima Vem blindado, vem blindado Vem com blindado Vem com blindado Vem com blindado Ali, ali, ali Caraca Desce bala, desce bala Desce bala Tem que matar eles É agora Eles é agora É agora Vai, vai, vai Cadê Ah, a polícia está chegando Para ajudar Cadê o blindado? Cadê o blindado? Cadê o blindado? Chega aí Chega aqui Sobe aqui atrás no blindado Sobe aqui atrás no blindado Sobe aqui atrás no blindado Vamos atrás Vamos atrás Sobe aqui, sobe aqui Noise Vem comigo aqui atrás Santana, entra lá na parte da frente do blindado Entra na parte da frente, Santana Positivo Vai, 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 vai Boa, boa, vai embora, vai embora Vai, pode ir, pode ir Estou ativo, estou ativo Entra dentro, entra dentro Vai, 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 vai Bora, 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 bora Caraca, está tendo muito tiro aqui, rapaz Está passando muito tiro Chegou mais polícia A polícia está do nosso lado A polícia está do nosso lado A polícia está do nosso lado Pode ir, pode ir É reforço, é reforço Vai, vai, vai Vamos vir lá por cima Vamos entrar lá por cima Caraca, rapaz Está todo mundo ok? Está todo mundo bem? Tudo certo comigo Estou bem, Cécoção Estou bem também Vai, Rodrigues Vai, Rodrigues Estou escutando tiros aqui, Rodrigues Estou escutando tiros, hein Vai, vai Ninguém desce, não Ninguém desce, não Olha lá, vocês estão lá embaixo Vocês estão lá embaixo Vocês estão lá embaixo Já fecharam o papel Caraca, não está agarrando o carro Estão alvejando o carro Vai, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Caraca, caraca, rapaz Estão tacando bomba Nossa senhora Caraca Manda louco, anda louco Alguém Estão fortemente armados Santana, desce Santana, desce do carro Desce do blindado e cobre fogo Desce do blindado para me descer também Estou cobrindo, estou cobrindo Pode descer, pode descer Pode descer, estou metendo malo Estou descendo, estou descendo Vai, vai Cautela, cautela Pega cobre no blindado Pega cobre no blindado Se cobre no blindado Cuidado, cuida Vai, vai, vai Calma, empurra Estou abrindo o caminho Estou abrindo o caminho Estou abrindo o caminho Estou abrindo o caminho Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Norris, cuidado Cuidado Positivo, está limpo aqui Movimentação lá embaixo Movimentação lá embaixo Capitão Dois indivíduos à frente Estou aqui em cima Estou aqui em cima Estou vendo eles lá Estou vendo eles Atrás da parede Vamos pelas casas Vamos pelas casas Eita, bomba, bomba, bomba Sobe escada Sobe escada Granada, granada Vou pelo lado esquerdo Rapaz, eu acho que eu tenho granada aqui também Para o blindado Para o blindado Para o blindado Para o blindado Bota de lado Está aqui uma granada Está aqui uma granada Está aqui uma granada Vou deixar o blindado de lado Ok, ok, ok Cuidado, cuidado Eles estão tacando bomba Eles estão tacando bomba Ali, vou tacar uma granada Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Boa garoto, boa Cadê, cadê Tem mais, tem mais Vamos com cautela Vamos com cautela Vamos com cautela Matei mais um Matei mais um Vamos com cautela Santana, Santana, Santana Chega aqui Eu acho que eles estão fugindo Cuidado, cuidado Cuidado Cobre as costas Alguém cobri nas costas Alguém cobri nas costas As costas, as costas Ali em cima, em cima, em cima Já era, já era Já era, já era Adireita, adireita, adireita Nas árvores Cuidado, cuidado, capitão Aqui, aqui, aqui Cuidado, cuidado Cuidado Vou pegar a cover aqui na casa Taquei granada pra lá Cuidado Muitas bombas Tem muitas bombas Cuidado, cuidado Vou com certa cautela Apaguei mais um aqui agora Apaguei mais um aqui agora Nossa, o carro Ai Me cobre, me cobre Eu fui atingido Eu fui atingido Eu fui atingido Volta pro blindado Rodinho, corre, corre pro blindado Volta pro blindado Volta pro blindado Tudo bem? Ai Vai que eu tô dando cobertura Foi atingido Vai, vai Vou dar cobertura pra vocês Vou dar cobertura pra vocês Vai, vai, vai Vai, vai Vem time, vem time Entra no carro Entra no carro Entra no blindado Entra no blindado Entra no blindado Vai, vai, vai Acelera, acelera, acelera Vamos sair Da ré, da ré, da ré Caraca Agora deixa com a polícia aqui Que eles fazem o deles Cara Que operação difícil Conseguimos fazer Quantas Cuidado, cuidado Cuidado Vai subindo Vai subindo Vai subindo Rodrigues Vai subindo Rodrigues Acho que a situação aqui já foi controlada Para o blindado A polícia já chegou Para o blindado A polícia chegou ao local O reforço chegou Desce aí Desce aí Tá tudo bem com o senhor Tá tudo ok comigo Foi alvejado Não, não Fui só atingido Aquele carro explodiu E quase me acertou Tive que me pular no chão Sim senhor Caraca O blindado resistiu bem Os amigos policiais Estão passando aí agora Alvejado A frente dele É isso aí Maluco do céu Tem certeza Está todo mundo bem Está tudo bem com vocês Chegou tudo reforço Estou preocupado com a população aqui Eu acho que a operação pode ser considerada um sucesso Ou não Concordo Eu concordo que foi um sucesso Cara, olha o estrago disso aqui Olha a quantidade de carros explodidos aqui É Agora a gente vai ter que vasculhar a comunidade em busca do entorpecente Como eu disse a vocês Isso aqui foi só o início Cara, o que leva uma pessoa a entrar na vida do crime Rodrigues, traz o blindado aí A gente vai voltar para a base Positivo, comandante Santana, Norris Vocês foram muito bem Ok, soldados Mereceram até medalhas Obrigado senhor Rodrigues, você também, cara Parabéns Muito obrigado senhor Vambora soldados Vamos embora Vamos embora Eu achei que seria necessário Ser necessário Usar a torreta Só que não foi Não foi necessário Não veio ao caso Vamos embora Dessa vez não precisou ainda Eu estou aqui em cima Só para ter uma melhor visibilidade aqui Ok, ok, ok Pera aí, pera aí Encontra a blindade Encontra a blindade Deixa eu passar Que eu vou ir para frente Junto com o Rodrigues Tá tudo limpo Cara, que estrago Mano Que estrago É, ainda bem que a gente é uma Corporação Que não tem Praticamente nenhuma ligação com a polícia Não nesse quesito Porque senão a gente ia ter que enfrentar um processo danado É verdade Mas tá tudo ok A nossa primeira operação Como o Santana disse Foi um sucesso Agora, maluco A gente Isso aí foi só o início Vocês podem se acostumar Com isso aí Porque tem muito mais por vir Estão todos bem, soldados Agora vocês poderão tomar Positivo Um drink lá Tranquilo Sem nenhuma preocupação Só se preparando Para a nossa próxima operação Fomos treinados para isso, capitão Bom trabalho, Rodrigues Todos de parabéns, hein Muito boa Muito boa A ação de hoje Boa time Caraca Eles estavam com granadas Com Da onde que esses traficantes estão tirando essas Armas assim De forte calibre Como eu disse a vocês Tem policiais corruptos no meio disso aí Entendeu? Vamos entrar lá Para a base É E também acho que uma parte Do armamento deles Vem do Paraguai, né? Pois é Vamos entrar, soldados Estou pronta para ir Foi um sucesso A Operação Marilúcia Boa noite, Marilúcia Tá tudo ok Vou tomar uma água Vamos sentar aqui na mesa Vou tomar um vinho do porco Não, vem cá Depois vocês se divirtam Eu quero conversar com vocês primeiro Ok A Operação não foi Foi Naquele quesito Da gente eliminar eles Foi um sucesso Entendeu? Mas não foi É um total sucesso Porque A gente O nosso objetivo principal Que era O caminhão com as drogas Nós não o encontramos Entendeu? Nós não encontramos o caminhão Com as drogas Alguns indivíduos Conseguiram fugir Mas pelo menos Ninguém Nenhum de nós Acabou ferido Nós conseguimos acabar Com todos esses criminosos O que nós vamos fazer Para isso mudar? A gente vai treinar Bastante Nos pontos que a gente errou A gente vai buscar Melhorar Tá Tudo ok? Positivo Positivo? Sim, senhor capitão Sim, senhor capitão Vocês estão preparados Para mostrar essa cidade Qual é a verdadeira lei? A gente ama Com certeza Então A partir de hoje Los Santos Vai ser uma nova cidade